Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo o react do episódio 12 de Unportment, segunda temporada, tá bom? É o episódio final, episódio que eu tô mais ansiosa pra assistir, né, pra ver como que vai terminar, cara. Eu fico na esperança, tipo, do Saitama ter um oponente ali pra pelo menos trocar um de soco, porque na primeira temporada, né, a gente teve isso, cara, foi show de bola, aquele último episódio da primeira temporada, até hoje eu lembro, mano, foi top demais. E bora ver, né, tudo que vai acontecer nesse episódio 12 aí. Eu tinha dito, né, no outro vídeo que eu acho que o Garou, né, que vai enfrentar ele, e também eu acho que os monstros, eles vão sair dali depois, né, e o Saitama vai começar a destruir os monstros, e eu acho que também o líder lá do monstro, o Orochi, ele vem também, então eu acho que o Saitama vai lutar com o Garou e com o Orochi, eu acho, tá ligado? Mas é isso, você que é novo por aqui, se inscreve no meu canal, tá bom? Galera, deixa o like e compartilha o vídeo com os amigos. É isso, e agora bora pro episódio, galera. Caramba, xixi. Caralho, velho. Tá porra, mano, o mestre dele é foda pra caralho. Caraca, mano. Tá porra, galera. O Elhote é insano. Tá claro? Então, Bang, que tu tá apostando, James Olha lá, velho Garoto acabado Caramba E aí, garoto, reage, pô Apostei em ti Caramba, o velhote tá massacrando ele Nunca vi o velho lutar contra um oponente Com tanto empenho assim Que é porque quer parar o garoto, né? Que afinal, foi ele que É... Treinou ele, né? Toma Olha o músculo do velho É como se tivesse se tornado um animal Mas ainda não acabou Eu posso usar o estilo pra criar uma vantagem Eu não posso Eita Como eu tinha prometido Eu cuidei dos monstros E agora É com você Acabe com o Garot Caraca Enviamos uma equipe Pra trazer o Garot de volta vivo Mas não tínhamos ideia Que aquele cibóquio Era um adversário tão forte E ainda chegou o Silver Fang E o outro velho Eu não sei como tirar o Garot de lá Quem é? Mas se eu voltar de mãos vazias O Orochi pode me devorar vivo Ah tá Meado lá dos monstros Eu preciso que o Garot saia dessa convida Mas pelo jeito não vai ser assim Bom Veja como ele está ferido Se fosse você ainda estaria de pé depois de tantos golpes Se eu fosse 60 anos mais jovem Eu aguentaria os golpes e ainda estaria de pé Quem sabe Agora Falta pouco Vamos acabar com isso Agora é os dois Vem que seu velho maldito Atacando seu melhor ex-discípulo Quando ele está mais fraco E não é só isso O outro velho é o bombe Mestre do punho do vento Infante aço cortante Caraca Caraca, mano Ah porra, só os socos Vamos brincar de heróis e monstros Quer brincar também, Garot? Vamos brincar, Garot Ih Tá bom Tataram Justice Man tá aqui Chute da justiça Vai lá Já lembrar das coisas E ficar forte Isso deve ter doído Tá bom então Você vai ser um monstro O quê? Você vai ser um monstro O que é isso? Minha vida passando diante dos meus olhos Tudo nela é péssimo Qual era o nome dele? Você é um monstro agora Entendeu? Lembrei Era Tatian O garoto mais popular da classe O que é isso? O que aconteceu? O Garot tava brigando A gente tava brincando E do nada o Garot resolveu brigar Era só uma brincadeira Mas o Garot ficou louco Como assim? Qual é o problema com ele? Por que você machucou o Tatian? Me diga, Garot Por que você resolveu brigar? Eu não sei É verdade que você resolveu brigar Por causa de heróis e monstros? O Tatian é sempre... Quer dizer... Você não sabe diferenciar Verdade de brincadeira? Não, não é isso É que eu sempre sou um monstro e... Foi você quem perdeu a paciência Como você vai compensar isso? Não é que eu não quisesse ser um monstro Será que eu odiava que o herói sempre fosse o Tatian? Não Não era nada disso É porque brincar de heróis e monstros Era uma coisa completamente injusta A gente brincava de heróis e monstros Pra imitar os animes que passavam na televisão Todo mundo podia escolher quem queria ser O Tatian era o garoto mais popular da sala Mas eu... Era o garoto solitário Sempre sozinho e sem amigos Todo mundo sabia quem seria o herói Mas eu não tinha a menor chance Pela menos a saída dele aí foi boa Segure o garoto Tá bom Peraí Tava na cara Em toda a história o monstro nunca ganhava E eu era sempre o perdedor Chute na justiça Caramba O garoto mais popular sempre acabava com o garotinho É assim que a vida funciona Já chega Vamos Tatian lute comigo Hã? Do que você tá falando? Eu não quero mais ser um monstro nas suas brincadeiras Se eu vencer Você tem que me prometer Que vai me deixar em paz pra sempre Galera Segure o garoto E você é jogo sujo Me solta Eu quero lutar com o Tatian Mano a mano As outras crianças disseram que você ficou violento no meio da brincadeira Não foi o que aconteceu O cara sempre tinha os meninos lá do lado dele Mentira Agora você passou dos limites Você precisa se desculpar garoto Que gosto Que se dane a justiça E que se dane o mal também Eu vou morrer porque é isso que todo mundo quer Isso não é justo Eu não aguento mais Eu tô com raiva Eu só quero fazer todo mundo entender Caramba Eu quero que sintam o golpe daquele garotinho solitário Bem e mal Eu rejeito os dois Parece que não Caraca Mano Eita Ai ai Meu Deus Mano o garoto tá muito insano Oh mano O cara vai chegar pra atrapalhar Que que é o garoto Ih pegou Ah mano Caramba Janos Vai acertar Vocês aí me escutem O garoto tá comigo agora Deixa os outros pra vocês Ganhão de incineração Nossa Que isso Tá boa galera Sentou o pé Caramba Caramba Moleque Olha Ave Maria Caraca Caraca Tá porra Tá tenso 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 Boa Conseguiram salvar Não sofreu nenhum arranhão Ele é muito forte Não sei o que é Essa criatura Mas vai ser um adversário Ai cara Tá aí Pode incinerar Isso daí Qual é o seu grande plano Se intrometendo desse jeito Esqueça isso E deixe o Sentichuro lidar com o resto Ele é uma catástrofe ambulante Vai destruindo tudo pelo caminho Admiro essa vontade dele De querer destruir tudo Você não exterminou seus oponentes Caçador de heróis Quando eles caem Você precisa continuar atacando Até que o serviço fique completo Aqueles heróizinhos caídos no chão Ainda tem um sopro de vida Mas não se preocupe Nada pode sobreviver ao ataque De Sentichuro Vocês tem que parar de se intrometer Esse assunto é meu Não faça isso Pare de ficar balançando Carinha maldita Me bota no chão Eu não vou deixar vocês Maravilhos Caramba Tá sangrando A unha dele no corpo lá Foi você que não conseguiu terminar o serviço A eliminação de dois heróis da classe S Faz com que tudo o que aconteceu aqui Seja positivo para nós Afinal eles são nossos maiores inimigos Com certeza você já sentiu isso na pele Aprendemos mais com uns oponentes Do que com outros De acordo com nosso estrategista King Quem dera Foi o Saitama que derrotou pro King Blast Essa criatura está trabalhando Com a associação dos monstros Para finalmente ter a chance De se vingar do Blast Ele está desesperado Para atrair o herói número um Pro campo de batalha Em termos de poder Aqueles dois heróis da classe S Não tem os meios Para escapar da situação Em que se encontram Silver Fang tem uma técnica inigualável Mas só é eficaz Contra oponentes Que tem um poder mediano As capacidades daquele Saitama São de fato extraordinárias Mas ele não tem poder suficiente Para derrotar aquela criatura no céu O destino daqueles três Está traçado agora Lá vem ele Genus agora É a sua vez Incinera Vambora Genus Foi o vento e bate Água corrente Tá porra Olha lá galera Nossa A combinação foi demais Mas olha que ataque incrível Arrebentaram aquela carapaça super É o contra-ataque perfeito Caramba Será que vai destruir? Será que vai destruir? Ih mano Deu ruim Só uma vez? Caramba Caramba É muito fácil esse ataque Agora acabou Não Destruído? Então porra Me diga que ainda vai Nossa Ai que nojo Aham 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 Não meta os pés pelas mãos Sabendo que não pode vencer O futuro precisa de jovens como você Ouça Genus Não meta os pés pelas mãos Rapaz Será que esse é o conselho Que eu devo seguir? Eu não aceito isso É suicídio Seus canhões não estão adiantando Ivan Tem cuidado Genus Sente choro Até o garoto Todos eles estão com a associação dos monstros Eu não tenho outra saída A não ser lutar Caraca Lutar contra um É lutar contra todos eles Bosta Caramba 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 Eita Meu deus Eita galera Genus está insano Nossa Nossa Cacete Caramba Caramba O que ele vai fazer? Ele vai explodir? Ihhh Isso é Suco gástrico Agora eu vou acabar com você Está enganado É você quem vai derreter Ganhou o incinerador Incinera Incinera Morre Bichão Cacete O ciborgue Conseguiu E aí Cara Ainda vai sobreviver Olha lá Mano Sacanagem Espera que eu saio Tama Chegue logo Aconteceu de novo Tadinho do Genus Não consegui Derrotá-lo Não pude salvá-lo Ih Ele vai atacar o Genus Temos que fugir daqui Bomb É inútil O que deu em você Caçador de heróis Escolheu ficar de pico fechado E observar as coisas Do mesmo jeito que nós Não era desse jeito Que as coisas tinham que terminar Heróis Eu queria derrotar vocês Usando a minha própria força E se eu tivesse feito isso Eu conseguiria ser O símbolo do medo deles É por esse motivo Que eu sou o Caçador de heróis Você é o símbolo do medo deles Esse seu estado Faz com que seu poder Não chegue nem perto Do Cente Choro Ou dos líderes Da Associação dos Monstros Não foi como eu queria Mas espera só pra ver O que é isso O que falta em mim Ainda existem muitos outros monstros Como esse Será que eu vou me tornar Um simples espectador No momento em que eu vi A expressão Lutar contra inimigos Como esse Já não está abalado Bem, temos um outro problema Ele está nos levando Em direção à cidade Teremos a morte De muitos civis Oh, saitão O que está fazendo? Mano velho Ih, mano Velhote vai se Sacrificar É hora do tudo Ou nada Hã? O King? Eu vi o rosto do King Vou aplicar todo o poder Que me resta nesta vida Galera Será que o King Vai me dar? Coragem Cacete Nossa Será que o Saitama está lá Com o King? Tá com a mão fechada Assim, sabe? Tipo Firme Firme Fica firme Tipo Mandou belas palavras É É, pelo visto sim Ele pediu informações Que ele poderia usar Para provocar o sentichoro Ele planeja atrair o sentichoro Para um confronto mano a mano A informação era sigilosa Mas contei sobre a briga do Blast Com a criatura E o que ele falou? Apenas uma palavra Entendido Mas também ouvi aquele barulho Do King Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Toma Agora não restou nada Não é a carcaça Caraca, velho Se regenerar agora Se regenerar agora Olha a cara do King Caraca Caraca Sentar o braço Sentar o braço Naquele bichão Me deu uma aliviada Eu fiquei bem pistola De tanto apanhar de você No videogame Quer dizer que ele ficou bravo mesmo? Mestre Saitama Preciso te perguntar uma coisa Desembucha O que acha que ainda está voltando Em mim, mestre Tadinho, mano Genos Muito obrigado, mestre Cara Não faz isso Se usar o Saitama Como base Não faz isso, Genos As lutas do mestre Me mostram A luz do verdadeiro caminho Ele é um símbolo de força É o que eu me esforço para ser Pelo visto Para a terceira temporada O Genos vai evoluir bastante E eu alcançarei isso Sim, sim Um dia É Bora pra casa Quê? Acabou? Mano Sicanagem, né? Deixa eu ver se tem pós-crédito Garoto Você desmaiou? Ótimo Descanse, então Logo encontrará o Lorde Orochi É, mano Então foi isso Minha teoria não serviu de nada Que ódio, galera Caraca Mas pelo menos A terceira temporada Vem com tudo Tá ligado? Já vai começar Já vai começar Tipo Eu acho Insanamente Porque a gente vai ter o Garou E vai ter o líder lá do monstro Tá ligado? Então vai ser muito Legal E também O Genos parece que ele vai evoluir bastante Né? Para a terceira temporada Então Acho que vai ser bastante legal E talvez ele encontre aquele robô Né? Que ele tem Que fazer justiça Enfim Mas é isso, galera Foi um episódio legal, tá? Espero que vocês tenham gostado E Deixa o like Comentem no vídeo O que vocês acharam, tá? E Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau